Médicos da Atenção Primária de Caxias receberam uma atualização quanto aos sinais, sintomas e tratamentos dos cânceres de colo do útero e de mama durante o momento de sensibilização dos profissionais de saúde no pré-lançamento da campanha Outubro Rosa, nesta quarta-feira, no Shopping Center da cidade. O nosso maior desafio é conscientizar o público feminino da importância do exame de prevenção. Normalmente as mulheres procuram um serviço médico para fazer diversas consultas e às vezes querem fazer alguns exames que não tem indicação de ser feito e deixam de fazer o básico, que é o exame citológico, a partir de 50 anos, a mamografia, que são os exames de rastreios mais importantes para a mulher, visto que o câncer de mama e o câncer de colo de útero são os cânceres que mais acometem o público feminino no Brasil e no mundo. Esse é o objetivo do Outubro Rosa, convocar esse paciente pela importância. Muitas vezes a paciente tem uma resistência de fazer os exames de rastreamento e daí a importância de atingir esse objetivo, de atingir essa população-alvo para que a gente possa ter uma campanha, uma prevenção melhor. Realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, as ações preventivas serão promovidas durante todo o mês de outubro. A campanha Outubro Rosa vem com trabalhos de mobilização e conscientização sobre a importância da realização do exame preventivo, do câncer de mama e do colo uterino. Então é muito importante que a mulher tire um tempo, agora nesse mês de outubro, para que ela se dedique à sua saúde. Se a mulher não faz o exame, ela não vai saber qual é o estado de saúde que ela está, né? Então ela tem que ser conscientizada e a UBS para fazer o seu exame, ser encaminhada para fazer o seu exame e saber qual o seu diagnóstico. Atualmente o município de Caxias conta com a possibilidade da realização de 700 exames por mês. E este número ainda não é atingido pela quantidade de mulheres que procuram o serviço, ou seja, não há problemas no acesso aos exames de mama. O exame de mamografia está disponível no município, uma cota de 700 exames mensais, com três laboratórios realizando, três prestadores. E não é a dificuldade do município a realização desse exame. Então a gente hoje discutiu com os médicos a necessidade, os critérios de indicação, e essa mulher tem a possibilidade de fazer esse exame no município de Caxias.